Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em A Dona do Pedaço, dia 30 de maio. Só que antes, peço a vocês a clicar em gostei, pois assim o YouTube te avisa toda vez que saia um vídeo novo aqui no canal. Maria ajuda Doroteia e Eusébio a aceitarem Britney. Fabiana explica o plano da economia para as freiras no convento. Virgínia é entrevistada no programa de TV e mostra seu amuleto. Fabiana reconhece a irmã pela TV e se emociona. Britney vai à fábrica de bolos e Abel se encanta por ela. Maria contrata Britney. Amadeu marca uma entrevista de emprego para Gilda na construtora de Agno e Otávio. Maria vai com Kim e Josiane ao shopping. Fabiana conta sua descoberta para a madre e pede ajuda para ir a São Paulo. E nos próximos capítulos, Amadeu descobre que Regis abandonou filha no passado. Um segredo do passado de Regis, personagem de Reinaldo de Aniquini, virá à tona durante uma investigação de Amadeu nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço. Amadeu resolverá buscar mais informações sobre o rival ao descobrir que Maria da Paz pretende se casar com ele e descobre que o playboy abandonou uma filha no passado. E nessa altura da trama, Maria da Paz terá reencontrado Amadeu. Depois de 20 anos acreditando que o ex-noivo estava morto, os dois, no entanto, não poderão ficar juntos, porque ele dirá que não vai se separar de Gilda, que descobre uma doença terminal. Disposta a recomeçar, Maria da Paz dará uma chance para Regis, quando Amadeu decidirá investigar o passado do playboy. Amadeu vai descobrir o endereço da ex-namorada de Regis e irá até o local. A mulher não hesitará em falar sobre o relacionamento que teve com Regis e apresentará Amadeu para a filha deles, uma menina na faixa de 12 anos, que usa uma cadeira de rodas para se locomover. Em seguida, a ex de Regis, que se chama Roma, explicará que foi abandonada pelo playboy. Eu e ele tivemos um romance há anos, foi uma relação muito forte, pensei que a gente se casaria, mas, quando soube que eu estava grávida, ele sumiu. Muito intrigado, Amadeu tentará entender qual foi o motivo do desaparecimento de Regis e Roma explicará que ele não quis assumir a criança. Ele sabe que ela é cadeirante? Questiona o advogado. Sabe, mesmo assim nunca se interessou por ela. Explica a ex. Pouco antes de ir embora, Amadeu explicará o motivo da visita e perguntará se Roma estaria disposta a falar com Maria da Paz sobre o que aconteceu para impedir que ela se case com Regis. Diante do nervosismo do advogado, ela aceitará? Bom, gente, já a Maria da Paz descobre o terrível câncer e resolve abandonar Amadeu para sempre. A novela das nove reserva momentos de forte emoção nos próximos capítulos da trama. Isso porque Maria da Paz estará apaixonada perdidamente após reencontrar Amadeu e tomará a difícil decisão de pedir o divórcio para Gilda. Amadeu não pensará duas vezes, mas antes de pedir a separação, vai acabar descobrindo que a esposa está com um terrível câncer e vai precisar tirar as duas mamas em A Dona do Pedaço. Por isso, mais uma vez, o amor de Maria da Paz e Amadeu ficará ameaçado. Sabendo da situação da atual esposa do amado, Maria da Paz não vai pensar duas vezes e vai exigir que Amadeu fique com sua esposa, colocando um ponto final de vez nessa relação em A Dona do Pedaço. Os próximos capítulos da trama vão mostrar o reencontro de Maria da Paz e Amadeu. E também o mocinho dizendo que não pode se separar de Gilda porque deve muito a ela. Ainda na sequência de cenas previstas para ir ao ar, a esposa de Amadeu dirá que também não vai querer permanecer casada com Amadeu, apenas com uma espécie de dívida de gratidão da parte dele. Amadeu, então, irá até a casa de Maria da Paz onde conhecerá Josiane e tomará a decisão definitiva de pedir sua separação e viver seu grande amor, impedido no passado por conta da rivalidade dos Ramires e Mateus. Ao chegar em casa, Amadeu vai acabar se deparando com Gilda sentada no sofá e aos prantos após ter voltado no médico e ter tido a suspeita de câncer de mama, o que vai se confirmar nos capítulos seguintes com a necessidade de retirada das mamas. Já em outra cena, Amadeu falará para Maria, eu amo você, amo e nunca mais vou amar ninguém na minha vida, nunca, só meu filho e agora também minha filha que ainda não conheço bem, mas já adoro. Mas é um amor diferente, amor de homem e mulher, só por você, dirá Amadeu para Maria da Paz. Que foi, Amadeu? Você falou que ia separar e ela teve um treco? Amadeu, você não escolheu as palavras certas? Foi isso? Ela desmaiou? Foi para o hospital? Questionará Maria da Paz? Eu nem falei em separação, responderá Amadeu, ao ponto que Maria da Paz vai questionar se o rapaz não terá coragem de viver o grande amor deles. Não é questão de coragem, é questão de consciência. Minha mulher descobriu um nódulo nos seios. O médico vai fazer uma biópsia? Talvez seja. Virá o rapaz sem citar a doença. Não separa. Nenhum homem de caráter separa de uma mulher doente. Eu me sentiria péssima, canalha, se você largava sua mulher doente quando ela mais precisasse de você. Dirá Maria da Paz em A Dona do Pedaço, afirmando que o futuro a Deus pertence. E tem mais. Fabiana está decidida a reencontrar sua irmã Virgínia, desde que a viu em um programa de televisão. Mas ela sabe que não será uma tarefa fácil, já que, aparente, se tornou uma pessoa famosa e muito rica. Com isso, ela tenta ir pelas beiradas. O primeiro passo é conseguir um emprego na construtora da família da jovem. A cena começa com o padre se desculpando por fazer Fabiana esperar. Ela minimiza, dizendo que adorou assistir a missa que foi criada em um convento. Logo, ela já vai falar de seu verdadeiro interesse. Sim, você queria um trabalho na construtora Guedes e Aguiar? E como entre meus fiéis estão as famílias de maior poder financeiro da cidade, acreditaram que eu podia ajudar? Só não entendi porque deseja justamente na construtora Guedes e Aguiar. Esperta, ela explica porque quer justamente a empresa em que a irmã trabalha. Ah, eu li num site de recursos humanos que eles estavam avaliando uma posição para uma nova secretária. como eu cuidava das finanças do convento onde foi criada, achei que teria potencial para crescer numa construtora. Mas é claro que se tiver outra empresa em mente, o padre então diz que conhece bem a sogra de um dos donos, no caso Agno, personagem de Malvindo Salvador, e que liga para eles se ela quiser. A garota afirma que aceita o que ele conseguir. São muito boas de coração. não quero explorá-las. O pouco que tem é para a caridade, conclui Fabiana, ganhando admiração do religioso. Bom, pessoal, por enquanto é só. Deixe o seu joinha, isso ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!